Agora teve um empate, o Fluminense agora não conseguiu se encontrar e está dando mais campo ainda para a equipe do adversário, que com a mudança adiantou mais para a equipe. Olha o Fred dominando dentro da área, bateu de esquerda! Gol! Fred, para comemorar com todo o time do Fluminense, um gol especial, na data em que completa 400 jogos como jogador, todo mundo foi abraçar o Fred e o torcedor faz a festa mais uma vez. Olha o lançamento do Deco, o Fred no peito já tirando da marcação e aí, ele sabe tudo, sabe tudo dentro da área de esquerda. Cruzado, sem chances para o Gledson, dominou, usou o braço ali na proteção do corpo. A bola não chegou Edinho, mas quando chega, craque, é craque. A portuguesa estava no melhor momento, agora não pode deixar um jogador... Insiste o Fluminense, lá vem o Fluminense. Cruzamento para a área! Gol! Do Fluminense! Fred, é o nome dele! O artilheiro, o capitão do time. O jogador mais famoso desse Fluminense. Na bola que veio da direita, ele se antecipa a Gonzales. Aí o Paulo Ricardo vibra ali, o Leandro ficou quietinho, sentado ali do lado. No camarote da Globo, tá aí. Ainda com a companhia do GUM e também do Anderson, Thiago Neves bateu, bola aberta, subiu para o toque de cabeça! Gol! Fred, para o Fluminense! Mantém a estrela em clássicos, o capitão do tricolor. No seu 23º clássico carioca, o nono gol dele contra o Botafogo. Subiu aí no meio dos zagueiros, um passe na medida de Thiago Neves. Cabeceou para o fundo do gol, Fred! Abrindo o marcador aqui no Engenhão. Sempre ele, Fred! Zero o Botafogo, um para o Fluminense. Jogada muito forte do Fluminense, essa bola aérea. E o para a bola, o Fred, vai devagarzinho para bater no canto! Gol! O do Fluminense! Fred, camisa número 9! Para fazer história no Estádio Olímpico João Belange! Nesse dia 19 de julho de 2012, Fred cobra o pênalti, põe na rede! E faz o seu 43º gol com a camisa do Fluminense em Campeonatos Brasileiros, Fred! Iguala a Magno Alves! Autorizado! Partiu para a bola o Fred! Olhando para o Marcelo Lomba, Fred bateu! Gol! O do Fluminense! Fred de novo, cobra o pênalti! E agora 44 gols com a camisa do Fluminense em Campeonatos Brasileiros! Vai fazendo história o Fred! Não perdoou de novo, cobrou o pênalti, mudou de lado! Agora mandou no canto esquerdo! Três para o Fluminense, zero para o Bahia! Não é só pela cobrança de... Autoriza o árbitro, partiu o Fred calmamente para a bola! Quase que caminhando, bateu! Gol! É de Fred! É do Fluminense! Ele foi quase que caminhando, meio que correndo ali no lugar, o famoso pique no lugar. Mas bateu firme, recebe o carinho, devolve o carinho para o torcedor tricolor. Fred capitão, personalidade e confiança, olhando para o Edson Bastos, que quase tocou de mão direita por esse ângulo. Olha lá, ó! No cantinho, o ala se comemorando. Fred camisa nove, dois para o Fluminense, um para a Ponte Preta, Renato Leão. É impressionante a frieza do Fred. Ele fica observando o goleiro. O goleiro não se mexe e ele não perde o ritmo e toca com muita precisão. O Thiago Neves vai levando, o Fred vem pelo meio. Ele toca no Horace, devolveu para o Thiago Neves, Wagner passou livre. Bolão para o Wagner, para o Fred! Gol! O da Fluminense! Com a marca do artilheiro! É gol de Fred no Couto Pereira! De pé em pé o contra-ataque do Fluminense. Thiago Neves, que beleza de bola para o Wagner! No limite da linha da bola, o toque para o Fred! Fred, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede, aos 40 no segundo tempo, deu uma olhadinha para o Bandeirinha, que correu para o meio, a nossa microcâmera mostra o momento do toque e depois também a comemoração, a comemoração do Fred é tudo aí, tem essas coisas de dança e tudo, né? O Wallace aperta, Cortez, o Wallace, esse é o Jean, levantamento, subiu, toque de cabeça! Pensa! Gol! Fred! Cinco minutos no segundo tempo em São Januário, ele cabeceou aí no contrapé do goleiro do São Paulo, olha a bola do Jean, o Fred estava pedindo, João Felipe subiu e não pegou nada, e o Fluminense faz 2x1 no São Paulo. Não é à toa que ele é um dos grandes artilheiros do futebol brasileiro, né? Toda a movimentação dele é perfeita, né? O João Felipe comete o pecado de esquecer o Fred, deixa o Fred ficar só olhando a bola e o Fred já posicionado só olhando para o Jean. O Jean colocou na cabeça... Tiago Neves na bola, dois jogadores na barreira, vem a bola por cima, para o Gun de cabeça, para o meio da área e o toque do Fred! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Fluminense! Na jogada preparada pelo alto, mais um gol de cabeça do Fluminense no Brasileirão. Tudo tramado pelo Abel, veja a bola do Gun, para a pequena área e o Fred faz de cabeça, manda para o gol e assume a artilharia isolada no campeonato com 9 gols. O Fluminense deixa tudo igual, um para o Cruzeiro, um para o Fluminense, aos 43... 3...